José, humilde artesão, Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria E não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe dê E não falte em nossa vida E não falte em nossa vida E não falte em nossa vida